Olá pessoal, me chamo Yasmin e faço parte da equipe de marketing da Comprove. Hoje convidamos o professor Cade Matumoto para falarmos com vocês sobre serviços auxiliares e aterramento em instalações elétricas. O professor Cade é graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em metodologia de ensino superior pela Universidade Católica de Minas Gerais, foi professor universitário de 1976 a 2021 em disciplinas de aterramento, materiais elétricos e sistemas de emergência e atualmente é um dos instrutores especialistas da Comprove. Além disso, tem especialização em sistemas elétricos de potência pela Unicamp. Olá professor Cade, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Para que sejamos capazes de resclarecer algumas questões. Ótimo, então vamos começar. Quais as opções aplicáveis no fornecimento de energia aos sistemas elétricos auxiliares das instalações elétricas? Bom, esse é um assunto bastante interessante porque a área de atuação é muito grande. Então, o fornecimento de energia para os sistemas de energia de serviços auxiliares, ele é bastante amplo, da qual o número de opções que nós podemos ter como fonte de energia, hoje é muito grande. Por exemplo, nós temos historicamente, sob certas circunstâncias, o uso de geradores à base de combustível fóssil, podendo ser gasolina, podendo ser diesel ou gás liquefeito. Mas também pode ser por intermédio de sistemas que são denominados pneumáticos. É algo que há uma época no mundo era muito comum, mas atualmente está diminuindo. Mas existem aplicações que é recomendável que sejam sistemas mecânico ou pneumático. E existem outros hoje que são mais modernos e que têm de ação, de resposta às emergências mais rápidas, como, por exemplo, ao sistema de geração eólica, dependendo do local, dependendo da área e das disponibilidades de utilizar geradores eólicos. Tem também os sistemas fotovoltaicos, só que o fotovoltaico é um pouco mais complicado de estar utilizando, mas é algo que está em uso muito grande, principalmente nos sistemas que têm produção de energia, como nas usinas hidrelétricas, nas térmicas. O suporte para fornecimento de energia para os sistemas emergenciais é dado pelo sistema fotovoltaico. Nós temos também, dentro dessa área, uma outra área que está em um nível de desenvolvimento muito interessante, porque a cada dia a inovação tecnológica vai produzindo novos recursos, como, por exemplo, o uso da energia química, como na aplicação primordial, as baterias. Falando em geradores elétricos de emergência, atualmente, quais as principais modalidades empregadas? Bom, atualmente, como eu disse no item anterior, nos geradores elétricos de emergência, nós temos prioritariamente um sistema chamado motogerador. Então, você tem uma máquina mecânica que converte a energia mecânica em energia elétrica. Então, você tem um sistema de um motor, que pode ser um motor à explosão, ou pode ser um outro sistema em que você faz geração por determinados meios disponíveis. Mas o mais comum para os sistemas comerciais, industriais, hospitalares, primordialmente, e hoje há uma tendência genérica para os condomínios mais modernos, os grandes condomínios, sejam horizontais, sejam verticais, está utilizando o sistema de motogerador, funcionando como emergência. Esse sistema, basicamente, ele é embasado primordialmente numa geração com uma máquina à explosão, onde a máquina à explosão é alimentada por combustível à base derivada de petróleo, como, por exemplo, a diesel ou a gasolina. Dependendo da disponibilidade, pode ser utilizado gás liquefeito de petróleo. Há uma outra possibilidade que é muito comum, essa utilização em alguns tipos de aplicações industriais, como, por exemplo, nas indústrias cítricas e canavieira, porque eles podem aproveitar o resíduo de massa, usar a queima da massa, resíduo da moagem da cana ou do bagaço dos cítricos, e fazer a queima, através dessa queima, produzir energia elétrica. São essas opções que existem como atividade. Mas também ainda, associado a isso, tem um outro ponto que é muito importante analisar nessas fontes, é o intervalo da qual o sistema de energia principal será interrompido, em quanto tempo o sistema emergencial vai estar disponível para utilização. Então, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, se esse sistema emergencial vai atender especificamente a carga elétrica total operacional ou somente aquelas emergenciárias. E se entender melhor, vamos dar um exemplo numa instalação hospitalar. No hospital, existem as iluminações, existem uma série de outros aspectos de ar-condicionado, outras cargas elétricas que não são vitais, mas a desalimentação das cargas, que hoje, infelizmente, é mandatório o uso de suprimento de vida, como, por exemplo, fornecimento de ar, fornecimento de oxigênio, fornecimento de outros alimentos, é todo um equipamento elétrico. Então, esses equipamentos elétricos não podem ter a energia elétrica interrompida. Então, é necessário um sistema emergencial que seja capaz de restabelecer a energia da fonte principal no menor tempo possível. Por causa disso, então, a maneira de determinar qual seria as formas de alimentar, fundamentalmente, vai depender dessas aplicações. Então, tem aplicações que a gente pode... podemos ter o intervalo maior para que a energia emissão entre, podemos ter situações em que ela tem que entrar instantaneamente e vai depender também se essa energia emergencial vai atender uma carga parcial ou total. Certo. O emprego dos sistemas ininterruptos de energia podem ser sempre utilizados em qualquer instalação, independente da sua modalidade operacional? Sim. Qualquer sistema é possível estar utilizando o que nós chamamos de sistemas ininterruptos de energia, que a energia popularmente é conhecida como UPS. E nisto, só aproveitando o momento, é necessário que tenhamos uma certa conceituação que eu considero distinto, porque muita gente chama o equipamento de UPS como sendo um dispositivo que vai atender algumas cargas emergenciais. Na realidade, o conceito científico do termo UPS, ela é caracterizada porque você tem uma outra fonte de energia que vai suprir a fonte principal, mas atendendo toda a carga operacional do processo. Isso que é conhecido como UPS. Mas comercialmente não é tratado dessa forma. A UPS, como eles tratam, é como se fosse o que nós chamamos dos conceitos da engenharia elétrica como sendo um sistema denominado no-break. O no-break é um sistema que vai alimentar emergencialmente aquelas cargas vitais, cargas prioritárias do sistema. Então existe essa diferença básica. Mas hoje, principalmente com o uso da tecnologia da informação, como nós temos uma série de equipamentos em processamento, como nós temos uma série de sistemas em comunicação, como nós temos vários sistemas que envolvem controle, instrumentação, isso não pode ter interrupção no seu funcionamento energético. Então, para isso, o UPS exerce um papel primordial. Então, para que nós possamos ter um sistema altamente confiável, que não vai ter descontinuidade em toda a sociedade moderna hoje, no sistema industrial, no sistema comercial, existem um monte de aplicações que isso é comum. Por exemplo, se nós tivermos uma operação em caixa no supermercado, se cair a energia elétrica, todo o serviço perde. E para restaurar isso, dependendo do tipo, dependendo do tamanho, é muito complexo. Muita gente não fica atento para isso, mas isso tem uma complexidade e uma responsabilidade muito grande de quem detém o sistema. Então, quem já observou, está acostumado a ir em determinados locais, chega a hora que acaba a energia, os caixas não perdem, eles não desconectam. Certa vez, eu estava no supermercado, a energia caiu, foi duas horas depois que foi o restabelecimento do atendimento nos caixas. Então, a UPS tem essa finalidade, de manter essa continuidade, para que não se perda o serviço, não se perda a informação. Na automação bancária, também é algo bastante interessante a aplicação do UPS. É um sistema que tem um grau de complexidade muito grande. Normalmente, as empresas, ou quem mantém esse sistema, quem opera, normalmente, tem locais que normalmente são locais de alto sigilo, de um controle muito interessante. Então, daí a necessidade de que, quando se for, a UPS é aplicável em qualquer sistema, sim. O UPS é aplicável em todo e qualquer sistema. poderia ser nas residências, poderia ser no comércio, numa instalação. Obviamente que, por questões de investimento, existirão aquelas que irão requerer maior responsabilidade na especificação do sistema dos interrupções. Na área industrial, principalmente quando você tem uma linha de produção muito automatizada, é extremamente importante você ter um sistema ininterrúpto de suporte para atender a essa linha de produção. Certo. Como optar pela seleção das fontes de energia dos sistemas de UPS? Bom, sistema de seleção das fontes de energia do UPS é algo que é importante que nós analisemos. As fontes de alimentação do sistema UPS, elas podem ter um sistema que nós denominamos híbridos mecânico ou totalmente automatizado. Quando chamam híbrido mecânico, você tem um sistema que ele detecta a queda de energia, coloca a energia disponível para os sistemas que são ditos vitais, emergenciais. Então, ele mantém aquilo por uma fonte que faz a transferência automática, que ela tem uma autonomia em média de 10 a 30 minutos. Nesse intervalo, entra um outro sistema mecânico, como, por exemplo, uma fonte terceira de um ou outro alimentador ou por um outro intermédio de um gerador diesel motorizado. Então, enquanto você parte isso, tá? Porque é importante que descavamos, para muita gente, pegar um sistema motor gerador que é emergência. Acabou a energia, eu aciono entre a operação simultaneamente. Não é tão rápido assim. Tá? Quando a gente diz não é tão rápido assim, é que na eletricidade, 15 milissegundos é um tempo grande. Tá? E esse sistema mecânico para que eles entrem em operação a plena carga, é necessário em média, tá? De 30 segundos no máximo, no mínimo, a alguns minutos, dependendo do seu tamanho. Então, tudo isso é que vai definir quais são as fontes de energia. Quanto mais sofisticado, quanto menor é o tempo de interrupção, tá? Mais sofisticado seria e mais, é mais necessário que tenhamos características de equipamentos adequados. Atualmente, tá? O que se mais utiliza como a fonte de UPS são sistemas à base de bateria. Tá? Então, você tem um sistema de bateria que tem um suporte de manter a carga operacional cuja transferência comutação que a gente chama de um sistema principal para o sistema de bateria pode ser feito num tempo quase que no nosso tempo de sentimento humano é como se fosse instantâneo. Tá? E essas baterias hoje nós temos vários tipos de bateria. Tá? Nós temos baterias as tradicionais as mais consagradas as mais confiáveis hoje nós temos bateria denominada chumbo ácida. A chumbo ácida tem duas tecnologias dominantes hoje. Aí a questão de investimento que se queira fazer de programação de manutenção equipe de manutenção confiabilidade na equipe de manutenção então nós temos as baterias chumbo ácida que nós designamos de ventiladas e valvuladas. Esses dois tipos de bateria tem um grande problema que a sociedade moderna tem muito é uma preocupação muito grande que é o impacto ambiental. Então ela tem um custo ambiental bem mais crítico do que as outras fontes de bateria. tem uma outra bateria que ela tem uma idade de desenvolvimento tecnológica tá mais ou menos igual das chumbo ácidas que são as baterias alcalinas. As baterias alcalinas tem um impacto ambiental menor. Por outro lado ela tem o mesmo desenvolvimento e a mesma necessidade da manutenção que as baterias chumbo ácidas mas tem uma vantagem em relação a bateria chumbo ácida tem uma durabilidade maior. Uma bateria chumbo ácida bem projetada com a tecnologia adequada ventilada ou valvulada tá e as baterias alcalinas via de regra as baterias alcalinas tem uma vida média maior. O grau de confiabilidade nas baterias alcalinas é um grau de confiabilidade muito alto tá só que bateria alcalina são só baterias é nós designamos ventiladas. Nós temos uma outra característica de bateria que faça a necessidade ambiental a necessidade de controlar outros combustíveis fósseis e altamente poluentes nós temos as baterias que nós denominamos que é algo mais novo no mundo que são as baterias ion lítio tá as baterias ion lítio para aplicações e equipamentos médicos portáteis eles tem uma confiabilidade uma funcionalidade excepcional mas para utilizar como fonte de bateria de energia para as UPS que deveriam ter baterias com características que nós denominamos de baterias estacionárias essas baterias ion lítio é uma tecnologia que ainda do ponto de vista de desenvolvimento do ponto de vista de evolução tecnológica é algo que é novo ainda se faz muita pesquisa quais são os materiais que seriam utilizados na produção dos baterias ion lítio e a bateria ion lítio tem alguns problemas por exemplo quando eu estou alimentando uma carga num sistema industrial comercial às vezes há necessidade de que nós tenhamos uma alta densidade de descarga essa alta densidade de descarga ela não é adequada para operar por exemplo nos geradores mecânicos ela não é apropriada por exemplo para utilizar uma bateria ion lítio as baterias que melhor respondem para isso são as baterias chubuácina e alcalina e a bateria ion lítio tem mais um outro ponto que os fabricantes e quem normalmente defende muito a sua utilização não faz uma análise porque as baterias ion lítio tem um poder de inflamabilidade muito alto e um poder de explosividade também muito alto e essas baterias tem uma característica que se a bateria ion e lítio pegam fogo nada apague a não ser que seja areia então não pode jogar água não pode jogar dióxido de carbono que não vai apagar o fogo se jogar água na bateria dióxido e o lítio ao invés do fogo apagar ele vai aumentar então as baterias lítio tem isso além de tudo isso ainda como bateria estacionária as baterias ion e lítio são caras além desse custo as baterias ion e lítio como fonte elas requerem um controle de carga tensão e temperatura bem mais sofisticado que as demais tipos de fonte existentes qual a diferença dos termos de UPS no break e geradores de emergência bom os no break é uma alternativa de você manter as cargas principais a carga evitada de qualquer que seja o processo seja comercial industrial na área médica tá pra atender essas cargas emergenciais o sistema no break acontecendo qualquer interrupção no sistema primário principal o no break vai alimentar essas cargas com o menor intervalo de tempo de corte de energia mas o no break funciona exclusivamente com cargas essenciais cargas vitais a UPS ela consegue fazer algo tá que mantém todo o sistema produtivo operando sem pessoal que estiver trabalhando numa área com UPS se acabar a energia da fonte principal ninguém percebe a produção é a mesma a utilização de energia é a mesma é quase que imperceptível quem vai perceber a computação da fonte da UPS para a fonte principal ou vice-versa serão alguns componentes eletrônicos mas que a característica da operação deles eles denunciam que houve um ruído no fornecimento de energia mas continua operacionando aí vem o outro lado que são os geradores de emergência o gerador de emergência ela tem uma característica da qual nós temos que raciocinar da seguinte forma o gerador de emergência vai atender qual quantidade de gap porque o gerador de emergência pode operar como um no break pode operar como um UPS só que isso tem uma característica há o equipamento os recursos para acionar os geradores de emergência ele é mais lento ele é mais demorado ele é mais crítico porque tem algo que acontece na eletricidade porque na eletricidade nós temos o hábito e por questões técnicas a utilização da energia ela é prioritariamente em corrente alternada a corrente variante no tempo essa corrente variante no tempo ela tem uma característica ela não pode ter uma fonte A e uma fonte B colocadas duas simultaneamente junto há necessidade que se faça alguma sincronização uma sincronização que depende de tempo depende de sequência dessas sistema dual corrente alternada tá então eles tem que ter um momento certo de colocar os dois operando simultaneamente e aí no sistema de acoplamento da fonte principal com a fonte seja UPS seja NoBreak seja gerador de emergência há necessidade que se faça essa sincronização porque se esta sincronização foi feita errada pode provocar um grande acidente na instalação pode ter explosões pode provocar incêndio pode fazer com que a fonte principal seja interrompida por um tempo bem mais significativo então essa escolha definir é gerador de emergência é NoBreak é UPS tem que fazer toda essa análise não há simples análise aí eu quero ter eu vou colocar não é tão simples assim então há necessidade de que tenha um estudo detalhado no fundamento no custo e na necessidade técnica porque tem algo que nós temos que pensar muito hoje é na qualidade da energia no sistema operacionalmente porque essa qualidade ela vai interferir na qualidade do produto então não adianta nós queremos isso de certa forma por exemplo se nós tivermos um sistema alimentando um sistema de telecomunicação se esse sistema de emergencial entrar não tiver as mesmas características da fonte principal você vai ter não vai ter continuidade você vai ter atrasos você vai ter um monte de problemas por causa dessa sincronização então isso é algo que para a grande maioria da população das pessoas leigas não tem essa percepção o que está envolvido nessa circunstância mais ou menos isso sobre o emprego de banco de baterias estacionárias elas seriam usadas somente na situação de falta de energia principal? não esse é um detalhe muito interessante é muito amplo o banco de bateria estacionária hoje ele pode ser utilizado sobre vários aspectos eu costumo numerar em pelo menos seis itens principais o primeiro item que nós temos a abordar nesse sentido é o primeiro item que é a visão de qualquer pessoa popular comum que é a substituição da fonte principal tá quando ela substitui a fonte principal ela tem uma característica de que ela vai alimentar somente as cargas vitais as cargas emergenciais aquelas cargas que não podem ficar sem energia por uma série de aspectos de segurança sinalização comunicação e operacional tá tem uma outra forma que ela serve para corrigir distorções dependendo da sua condição de operação você já pode ter percebido que existem situações que a iluminação ela reduz ela aumenta tá ou quando você está assistindo algum aparelho de imagem a imagem treme a imagem apaga tá então aquilo ali significa que está tendo ruídos na alimentação principal um determinado banco de bateria estacionária se dimensionado prevendo isso ele vai corrigir isso instantaneamente ele faz essa correção é uma aplicação um pouco mais sofisticada do uso de banco de bateria tem uma outra aplicação quando você tem uma sobretensão às vezes cai um raio em uma linha principal tá o seu dispositivo de proteção a sua proteção do seu sistema não enxerga esse raio esse raio entra para dentro da instalação então vai ter uma sobretensão o banco de bateria consegue corrigir essa sobretensão então ela pode filtrar e o banco de bateria para isso tem uma importância muito grande porque ele consegue filtrar a sobretensão num intervalo de tempo muito menor de qualquer outro sistema eletromecânico ou eletrônico porque tem duração de pulsos que duram alguns milissegundos hoje tem dispositivo com bateria que faz esse controle em nanosegundos tá nanosegundos para os nossos órgãos sensoriais é como se fossem instantâneos então ela causa todo esse problema imediatamente então tem como controlar isso é um processo de especificação do banco de bateria um pouco mais elaborado mais complexo tá então ele pode funcionar para essa finalidade hoje nós temos um outro problema que dentro do sistema comercial e industrial e em algumas áreas médicas tá é muito interessante por causa do tipo de carga que nós utilizamos hoje nós temos uma carga que nós temos chamada que geram que são cargas eletrônicas essas cargas eletrônicas elas produzem uma distorção na forma de onda alternada tá a forma de onda utilizada na energia é uma forma de onda que é dita senoidal essa senoide é uma senoide que tem uma característica que ela tem uma frequência constante a carga eletrônica joga deformação dessa onda provocando uma um efeito matemático que a gente chama na função que esse efeito matemático é como se essa onda fosse formada por um conjunto de frequências e essas frequências quando estão nesse sistema podem provocar uma série de problemas técnicos então esses problemas podem ser corrigidos através do banco de bateria então o banco de bateria pode fazer com que ele uniformiza a frequência do sistema seja por exemplo se você tiver um sistema a frequência cair tiver uma máquina rotativa a máquina rotativa vai reduzir a velocidade ou se ela aumentar a máquina rotativa vai acelerar então dependendo do processo imagina isso numa corria transportadora se ocorrer uma aceleração nessa frequência a carga vai descontrolar pode causar grandes problemas temos conhecimento de vários relatos de problemas graves que acontecem com isso então o banco de bateria se especificado adequadamente no processo ele se aplica para esse tipo de correção então esses itens são os itens principais da aplicação hoje tem uma outra aplicação que é uma aplicação mais moderna hoje está sendo muito utilizado na Europa o que que é hoje nós temos no Brasil um tipo de faturamento de energia que é complicado como que eu digo complicado por quê? porque quando você tem um faturamento de energia você compra energia em determinada quantidade de potência o seu processo produtivo não tem controle sobre essa energia sobre essa potência se você ultrapassa essa potência dependendo se a potência é ultrapassada entre 21 horas às 17 horas do outro dia o custo é 1 mas se essa potência ultrapassar entre as 17 às 21 horas o custo de energia ela é em média 500% do custo de energia fora desse período e isso hoje vai começar também a ser aplicável nos consumidores residenciais vai ser implementada uma tarifa que já é implementada só que hoje ela é voluntária eu não sei dizer quantas pessoas estão utilizando essa tarifa no Brasil se chama tarifa branca a tarifa branca ela tem um custo de energia que num determinado horário ela tem 50% de desconto em outro horário ela tem 250% de aumento em outro horário ela tem 500% de aumento então a gente brinca quem vai chegar a um ponto que se usasse a energia em casa entre 17 e 24 horas não se pode tomar banho porque a energia é mais cara o banco de bateria dependendo do comportamento dependendo da necessidade ele pode suprir essa energia então você mantém sua energia dentro do limite de preço barato e a bateria fornece essa energia tá isso então é algo que está sendo desenvolvido tem várias modalidades no Brasil tem algumas empresas que estão fazendo isso eu conheço uma empresa que é doutor esse sistema que ela reduziu a conta de energia dela em quase 50% usando esse sistema é um sistema sofisticado não é muito o custo inicial de partida não é barato tá então pode ser utilizado nesse sistema esse banco de bateria sacionário para essas finalidades a topologia é também um aspecto importante poderia falar um pouco sobre a importância de um projeto de sistema de sistemas de emergência e na escolha de sua topologia em conformidade com a sua função sim isso também é outro ponto porque a maior parte das pessoas quer simplesmente uma forma um circuito eletrônico um sistema de controle que ele faz a computação entre a falta da energia principal e a fonte que você tem seja gerador de emergência seja a UPS seja o Nobreit tá e tem mais um detalhe que hoje é novo nesse sentido se você pode ter a fonte de energia fotovoltaica quem botou a placa fotovoltaica em casa se faltar energia do sistema da concessionária ele fica sem energia em casa também ó mas se eu tenho um sistema que gera energia o tempo todo por que que eu não vou ter energia ah mas é possível ter energia continuamente com fotovoltaica é só que pra isso você precisa de um banco de bateria estacionário então tem um investimento maior um custo de manutenção maior tá mas tá certo então a topologia do sistema seja ele qual for para alimentação de cargas emergenciais vai depender de tudo isso que nós acabamos de dizer qual é a necessidade qual é a flexibilidade qual o tempo de resposta qual é a finalidade então isso existem hoje vários métodos de topologia existem várias maneiras de fazer isso e nós temos um negócio que todo mundo considera todo mundo fala tudo que é digital é melhor nesse aspecto tá é importante que nós saibamos que tudo que é digital ele tem sempre um processo que a gente costuma chamar a atenção que ela primeiro tudo que acontece de fenômeno na natureza no nosso dia a dia é analógico então se é analógico se eu vou usar qualquer digital ele tem que passar por um processo que vai converter o sinal analógico para o digital para ele prestar o seu serviço do nosso dia a dia ele tem que ele tem que voltar a ser analógico então essa conversão analógico digital digital analógico é um processo que é tecnicamente do ponto de vista da velocidade da ocorrência desses fenômenos considerado realmente lento quanto mais precisão você quiser nessa conversão quanto mais rapidez você quiser na realidade isso vai se tornar mais lento e quanto maior o número de informações maior é o tempo de processamento tão mais complexo então a gente sabe que esse processo é um processo altamente confiável porque a imunidade de processamento no erro é muito menor do que o processamento puramente analógico mas tem todo esse aspecto só que quem está preocupado com isso não é o usuário o usuário tem a informação vende-se da eficiência disso mas isso se torna responsabilidade do pessoal da área técnica com relação aos sistemas de aterramento elétrico quais são os parâmetros que devemos analisar em sua utilização nas instalações elétricas muito bem nós saímos um pouquinho fora da área que nós estávamos falando de fontes emergenciais e nós não falamos nada até agora do aterramento com fontes emergenciais o aterramento elétrico ele é um suporte a gente diz numa linguagem da linguística como é um elemento fundamental e talvez não necessário porque muita gente sempre tem as informações ao que é fundamental é necessário o aterramento elétrico é algo que é fundamental mas não necessário então dentro dessa aplicação tudo vai depender do que você quer dentro do que nós falamos até agora das fontes emergenciais que é a confiabilidade a segurança a operação e o tempo ora isso tudo levam a determinados comportamentos na instalação que vai requerer tá sinalização adequada proteção adequada seja para a instalação como um todo seja para a estrutura do sistema seja para os equipamentos ali utilizados então quando se fala quais são as aplicações quais são os campos nós temos que começar a pensar item aí eu costumo dizer quando vai falar de sistema de aterramento de uma maneira genérica não só voltado para os sistemas emergenciais nós temos que primeiro uma grande preocupação do aterramento é que nós temos fazer o aterramento para fins de proteção tá quando falo proteção eu estou preocupado com a segurança humana perdas de vidas humanas então esse é um primeiro aspecto e isso é muito amplo porque o aterramento como muita gente tem a visão porque para qualquer pessoa leiga ou para muitos profissionais da eletricidade mesmo acha que fazer aterramento é um negócio muito elementar que base é pegar o metal cravar no solo tem aterramento na realidade não é isso o aterramento para a segurança humana é algo que é muito complexo porque a gente só vai fazer um aterramento humano procurando uma característica que no linguajar da eletricidade nós chamamos de equipotencialidade para gerar produzir essa equipotencialidade existem uma série de condições para que isso aconteça não é tão simples como parece uma segunda situação que é muito importante no aterramento está associado a funcionamento dos equipamentos elétricos quando eu digo equipamentos elétricos são equipamentos de eletricidade envolvendo energia eletromecânica isso é uma visão tem o aterramento também que é elétrico que está associado a operacionalidade dos sistemas eletrônicos seja uma eletrônica analógica seja eletrônica fina seja eletrônica digital então ela precisa de um sinal de referência tem uma outra situação operacional que é importante considerar como por exemplo o aterramento que ele chama de fluir todos os aspectos indesejáveis no equipamento então o aterramento serve para fazer isso então tem o aspecto de segurança operacional e fuga mas tem um outro ponto que é muito importante que é a estabilidade com que a energia vai ser entregue durante a operação da fonte principal ou da fonte que alimenta a emergência você tem que ter sempre uma estabilidade nesse valor sempre uma mesma referência quem fornece essa referência que garante essa referência para o sistema é o aterramento e finalmente tem uma outra parte que está associada ao evento da natureza que são as descargas atmosféricas então o sistema de descarga atmosférica não é a proteção contra a descarga atmosférica que vai ser feito pelo aterramento mas o aterramento é um item necessário para a garantia da funcionalidade dessa proteção então o aterramento que eu chamo a atenção tem essas aplicações uma outra ponte que eu considero importante principalmente na área de controle automação e telecomunicação por que? porque o aterramento ele vai exercer um papel fundamental que é a garantia da continuidade da informação hoje eu pergunto para muita gente pergunta qual é o item que tem mais valor para a área técnica é o preço do equipamento é a proteção do equipamento ou a informação que está trafegando por ela se você perdeu essa informação não adianta nada perdeu tudo então o aterramento ele pode ser tratado de um ponto de vista com essa característica de proteção da informação tá e tem um outro item que aí é muito importante na aplicação do aterramento tá esse item é um item muito específico tá que nós chamamos que é o termo chama-se compatibilidade eletromagnética é a adequação do que aquele sinal que você envia ele vai seguir até o seu destino e que ela vai chegar no seu destino integralmente íntegro além de integralmente então aterramento serve para fazer esse estudo dessa adequação dentro desse estudo de compatibilidade eletromagnética também tem um outro papel que é a blindagem ele blindar o sinal ele segurar o sinal tá para que não aconteça nada que tenha garantia da blindagem com o próprio nome disso blindagem e finalmente com a aplicação do aterramento tem algo que é há uma grande confusão pela grande maioria dos profissionais da área de eletricidade tá que aplica muitas vezes indevidamente o aterramento que é aspecto da regulamentação técnica porque o aterramento é algo que é regulamentado tecnicamente só que a regulamentação técnica pelo ordenamento jurídico tem interpretações inadequadas então cabe o profissional de engenharia saber como aplicar essas condições para atender as condições de regulamentos técnicos e consequentemente norma técnica então esse é o campo da aplicação básica com relação às aterramentas como devemos planejar as atividades de manutenção e operação dos sistemas de aterramento elétrico nas instalações bom essa é uma atividade que não é tão simples como parece tá porque é o seguinte o sistema de aterramento elétrico se projetado executado montado conforme tudo isso que nós acabamos de falar ele tem uma característica mas dentro dessa característica nós temos um problema que muitas vezes nós não pensamos no ponto máximo de proteção porque é impossível pensar porque se pensar no ponto máximo de proteção para algumas atividades seja civis mecânicas ou alguma atividade mesmo em eletricidade é possível mas em aterramento pode ter uma situação que isso vai ser ultrapassado então isso vai surgir condições de choques elétricos de potenciais de sobretensão de variação de sobretensão num curto espaço de tempo que a tecnologia vizente hoje não é capaz de detectar então é importante que sempre estejamos atualizados conceitualmente com todos esses aspectos para ter essa visão e é importante que conheçamos todos os fundamentos de aterramento fundamentos conceituais tecnológicos e teóricos para poder fazer esse planejamento operacional e de manutenção como analisamos sob o ponto de vista do planejamento operacional e mantenedora a legislação regulamentar técnica e legal na aplicação dos sistemas de aterramentos elétricos nas instalações muito bem nós temos hoje vários regulamentos técnicos para quem não está habituado com esta tecnologia regulamento técnico no linguajar popular significa lei tudo que está no regulamento técnico ele é obrigatório por lei só que no nosso país a gente vive um drama é obrigatório por lei quem fiscaliza quem que faz auditoria só que nós temos uma lei que é um pouco mais complexa eu costumo dizer o nome dessa lei quando eu falo ninguém conhece que é a lei 8.078 sabe dizer que lei que é essa mas se eu falar que é o CDC todo mundo sabe o que é Código de Defesa do Consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor é responsabilidade do profissional cumprir o regulamento técnico e a norma técnica por isso que eu disse a palavrinha a palavrinha é legal e aí a gente faz uma análise eu prestei um serviço de aterramento qual é a validade desse serviço que eu prestei aterramento muito problema técnico muito equipamento técnico quando você faz a manutenção numa loja eles falam manutenção garantia por sete dias 90 dias isso na lei é previsto isso mesmo mas se o defeito for imediato a lei tem um aspecto que chama vício oculto aquilo que vai acontecer com o uso e que não é facilmente detectável com base no texto da lei essa lei tem texto no Brasil e no mundo inteiro igualzinho o prazo de validade chama prazo decadencial aí algumas pessoas que falam que entendem genealogia na formação da língua portuguesa falam é deca 10 anos tá errado o termo decadencial vem do ladinho de decadência significa que a instalação elétrica enquanto ela estiver em uso funcional funcional é responsabilidade do projetista do mantenedor do montador de quem forneceu o produto tá enquanto estiver nesse período de vida útil funcionamento é responsabilidade então quando alguém fizer qualquer projeto de aterramento ele tem que ter muita consciência disso eu conheço o caso de que herdeiros de profissionais estão sendo tem um processo judicial por causa do erro do pai então existem técnicas pra fazer isso em aterramento essa responsabilidade legal judicial regulamentar o profissional eles tem que estar atento com isso e a legislação hoje tem um problema que é mais complicado não adianta você chegar para a justiça e falar aí eu fiz o projeto certinho meu projeto não tem nenhum erro aí o José pergunta você acompanhou a execução quem executou seguiu o que você projetou ah você especificou o material corretamente quem comprou comprou o material correto então a responsabilidade ela sempre será considerada solidária independentemente de culpa eu costumo dizer que isso se aplica a todas as áreas da de atividade técnica então por isso é importante que tenhamos consciência dessa legalidade certinho? certinho é isso então professor muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente bem obrigado disponha qualquer dúvida estamos aí para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos os cursos do professor Cade estão com vagas disponíveis basta vocês acessarem o site da Comprove esses cursos também estão disponíveis no formato EAD fiquem ligados nas nossas redes sociais para mais episódios do podcast da Comprove E aí E aí Legenda Adriana Zanotto